Na minha conta só chega dinheiro Penda de armas, nem bota o ataque Sabe o radar, nós somos parceiros Gênio, milionário e playbata no Stark Na viagem pra Feganistão, medo, respeito o que acha melhor Represento a todos o futuro, o Jericó Atacar por um banque, sequestrar todo meu Minha primeira bomba que me atingiu Eu só deixei raça dentro do meu peito Acordei dentro de uma caverna Vinha do errado É um eletroíma, tome cuidado É pra manter essas tiradas O que você fez? Salveu sua vida O que eles querem? A sua arma Podemos usar tudo o equipamento Para construir outra gente maldade Então com esse reato Nós iremos criar A nossa saída desse lugar Dentro dessa caverna Eu consegui montar minha primeira armadura O Einstein foi atingido Aguente firme, ainda temos uma luta Você tem que sair daqui, ainda está bem Vamos juntos, você ainda tem que ver sua família Ela morreu, Tony E por você vou morrer também Você salvou a minha vida Eu não vou mais A renúncia da morte e do or Eu preciso me encorrer Já pra trás Toda a ganância que já me rodou Aquilo me transformou E é por isso que eu vou Mostrar pra todos que eu estou falando sério Meu nome é Tony Stark E eu sou O Homem de Fer Depois dos perrengues Voltei pra cidade Sobrevivente, gênio, Tony Stark As vizinhas, todos que vamos parar Que produzir armas e distribuir E quantas pessoas eu vi morrer Pela galácia da nossa empresa Eu menti nossa, é bem pra proteger E como eu queimando, eu decidi Eu vou Melhorar as minhas armaduras Teste de fogo Sendo preparado Chaves da time e os propulsores E vengue todos os marcadores Leza da fogo Tudo certo senhor, já estamos no ar Eu fiz São Paulo, disseram Vocês até são perdedores Sem pra trás, me escute rogues Leve o jato e propulsores Nova daia, me afastou da minha própria empresa Ele quer meu posto, o meu trono e minha riqueza Ele mandou me matar Ele tirou o meu reator Mas eu tenho outro, tenho que pegar Sorte do destino, a Pepe guardou Eu fiz a minha armadura, tendo pouca bateria Estou pronto pra lutar Não resolveu o congelamento Sobrecarga exata, no meio da batalha Depois da sua armadura Ter uma fusão é melhor Eu não vou mais Pagnocia da morte e dor Eu preciso me pôr Deixar pra trás Toda a ganância que já me roubou Aquilo me transformou E é por isso que eu vou Mostrar pra todos que eu estou falando sério Meu nome é Tony Stark E eu sou O homem de fé Amor E todos que estão aqui presentes Claro que vou ler o que foi escrito nesses cartões E o meu pronunciamento final Mas saibam que dessa vez Não fomos os culpados Muito menos os vilões Escutem minha voz Escutem o grande do listário O que vou dizer melhor levar ao sério Sobre aquele ataque No telhado e na cidade É que na verdade Eu sou o homem de fé